Sabe aquele final de filme tão surpreendente que te deixa de boca aberta depois de assistir? Pois hoje eu trago pra vocês um dos melhores filmes de suspense pra ver em boa qualidade aqui no YouTube. E se você quiser receber dicas de filmes gratuitos toda semana, já deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais, bora ver qual filme de hoje? Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e quando um cara se torna o principal suspeito de um crime, segredos impressionantes vêm à tona. Eu me refiro a um contratempo. Primeiramente, eu quero agradecer ao Jão, lá do canal Cinejão, por ter sugerido esse filmaço. Pois bem, um empresário bem sucedido chamado Adrian, interpretado pelo Mário Casas, certo dia, sem entender nada, acorda trancado num quarto de hotel, com uma mulher morta no banheiro, cercada de dinheiro. E assim, obviamente, ele se torna o principal suspeito da polícia. Pois além de estar presente na cena do crime, a investigação mais tarde constata que o quarto tava trancado na hora, sem saída nenhuma nem mesmo pela janela, ou seja, tudo indica que o Adrian é o culpado. Portanto, no desespero pra tentar provar sua inocência e se safar dessa, o homem não pensa duas vezes e contrata a melhor advogada da região, Virginia Goodman, famosa por nunca ter perdido um caso sequer. Mas, pra que a advogada consiga ajudar ele, o Adrian vai ser obrigado a relembrar de cada detalhe do que aconteceu, e tudo que ele fez antes do dia da tragédia. Olha, já vai se preparando que esse aqui é um filme extremamente traiçoeiro. A cada segredo revelado, uma nova pista direciona o espectador a explicações novas e diferentes. Mas é só mesmo lá nas últimas cenas que você vai sacar perfeitamente tudo que aconteceu. Aliás, tem um daqueles finais de explodir a mente de qualquer um. Eu não sei qual vai ser a sua reação, mas eu pelo menos fui pego completamente de surpresa na primeira vez que assisti. O longa tem a direção do Oriol Paulo, que é conhecido por só fazer filmes surpreendentes, um melhor que o outro. Como, por exemplo, O Corpo e Durante a Tormenta. É uma ótima pedida pra você que adora tentar resolver mistérios, sabe? Buscar suspeitos, criar hipóteses, e de quebra ainda ser presenteado com um desfecho improvável e genial. O link pra você assistir esse filmaço completo tá aí no primeiro comentário. Pessoal, e aí? Já conheciam um contratempo? E se sim, o que acharam do final dessa história? Vocês foram surpreendidos assim como eu, ou não foi pra tanto? Não esqueça do seu like e da sua inscrição, beleza? Por hoje é isso, agora eu vou indo, e até mais ver.